O Ricardo, o Cifrão, o Cifrão, o Cifrão, o Cifrão, o Cifrão, o Cifrão, o Cifrão e a Ana Paula e o professor Isabel Mateus, e o professor Por mais em sucesso que tivessem, conseguiam fazer alguma coisa... Quando tu trabalha os conceitos, não é? Nem sempre tens de ser um melhor aluno ou... Aquele dinheiro que eles faziam escupo por lá fora, não é? Teres escupo por lá fora, ele... O que ele tem é uma tremenda falta de... Está a falar de Jonathan? Sim. De afeto, de... Tem uma série de coisas, por exemplo. Mas porquê é que começaram a fazer? Mas porquê é que começaram a fazer? A dor de volta. Porque ele... Esperatou, desperatou como da... Descontrola. Descontrola. Descontrola-se em que sentido? Emocionalmente, não é capaz de estar num grupo... Não está a ser assistido pela pera psiquiátrica. E depois... É... Tu nem imagina o que me custa fazer isto. Sabendo eu que não resolve o problema nenhum do garoto, é pelo contrário. Mas não tenho alternativa. Ele começou por agenhar no início do cifral, mas depois ficou lá e sossegou... Estava a sossegar... E depois deu-lhe a cabeça e veio-se embora. E quando chegou cá fora... E se me dá a cabeça e ele destrói, é o que está a ver a cabeça e não é a volta dele, destrói mesmo fisicamente. Eu acho que ele não tem continuo nele. Ele tem 16, 17. Mas não há apoio psicológico aqui nas fases. Não há apoio psicológico aqui nas fases? Claro, certinho, cedo sim. 25 anos... Não sei que quando ele tem um século... Não é igual... É clínico. Não é distinguir. Sabes que é uma vida muito complicada. Se não vi o morrer do pai e foi assim uma coisa muito... e depois não é só isso, depois quando não há apoio à volta e não há uma direcção de canalizar esse tipo de coisas... E se ele der dias de suspensão ao groto, sabe o que ele faz? Eu fico o dia inteiro fechado em casa, fechado no quarto às escuras, dia e à noite. Ele não tem amigos aqui na escola? Tem. Amigos não se convém. Não importa, mas tem amigos, tem amigos. O problema é que ele sai aqui na escola. Aqui é onde ele está a melhor linha. Se não o puserem em casa, já viste aqui estar dias inteiros, três dias em casa, fechado, de um quarto às escuras, aceitável. Mas ele fecha-se porque ele quer? Sim. Mas ele está no profissional, porque o profissional até tem tido que primeiro estava num, não resultou muito e mudamos para outro. O profissional até mais ou menos tem o acaranhado, mas quando às vezes... Ele foi. Como é que vocês conseguiram isso? Olha, eu mudei de turma, fui lá, falei com a turma, disse para tudo receber... Daqui para o carro, não é? Sim. E bazar. Vai uma conosco, porque tu vais atrás, não? Eu vou atrás. Aliás, meu carro está até... Sim, está até tranquilo. Tentas horas. Elas coisas vão para lá. É, depois vou atrás de ti. E depois me levá-las para o outro lado. Sim. Tá? Olha... Se você ir ali da minha zona também não... Não, não, não. Eu vou atrás de ti. Vai-te para o mesmo sítio, hein? Está bem. Está bem. Está bem. É a casa dela, se não te perder. Não. É ali próximo. Epa... Eu não vou estar com o lado de ti. Ah, está bem. Está bem. Mas não, a gente tem que me ter... Temos um pufa. Lá até já. Olha, entrevistas, não? Então... Foi? Queres ir... Queres ir tu ou o quê? Onde é que estou a casar? No carro. Está bem. Queres ir? Vais no carro da Marisa? Eu perguntei se não íamos no carro da Marisa. Não, agora já vou... Já consegui negociar isso. É isso que eu estou a negociar. Hã? Foi tu. Hã? Foi tu, miúda. Mas só conseguimos interessar um puto. Eu fugi por causa das coisas altas. Hã? Eu fui entrevistar pessoas que ganharam. Eu fui entrevistar uma milha de pessoas que ganhou. Juntaram-se cinco. Todos falaram. E cantaram. Ah, ok. Entrestaram-se cinco? Juntos. Mas os que estavam lá os três primeiros lugares? Não. Eles já tinham. Eles fugiram. Eu fiquei lá sozinha. E depois perguntei onde é que estava. Não estava lá alguém. Então eu consegui entrevistar quem está lá, não era? Claro, claro. Fazeste bem. Foi assim a minha. Os meninos devem ter aulas e agora não. Desculpa. Já tocou um monte de vezes. Tá bem. Vais tu com ela. Microfone. Sim. Metes lapela. E pá, ia-se sempre a gravar. Leva a minha, que é melhor. Sim. Eu fico a levar a dela, porque eu passei muito tempo a lhe dizer o contrário. Mas a minha é melhor. Ele não acreditava. E depois foi com a minha. Olha, leva a minha. Não te esqueças tu quando estás a gravar.